Um mês depois da morte da filha mais velha, dona Ana ainda sente a mesma dor. Muito difícil, eu penso nela o tempo inteiro, sabe? Eu estou dormindo à custa de remédio, mas está muito difícil. Gleice Menezes, de 44 anos, foi morta pelo marido, Adhemar de Jesus Salles, de 63 anos, em setembro deste ano. O motivo seria ciúmes. Ele foi preso no dia do crime, mas a família soube que o advogado de defesa está tentando colocá-lo em liberdade. E eu estou aqui ao lado dos filhos da Gleice, o Wallace e o Júnior, que pela primeira vez vão dar uma entrevista. Eles estavam na Bélgica quando tudo aconteceu e vieram imediatamente. Não conseguiram chegar a tempo para o velório da mãe, mas hoje estão aqui para fazer um apelo. O Júnior, inclusive, é filho dos dois, tanto do Adhemar quanto da Gleice. E, Júnior, o que você queria pedir? Porque o seu medo é que seu pai seja solto. Eu queria pedir que a justiça seja feita, que ele não saia da cadeia, que seja feita a justiça lá dentro. Porque a perca que eu e meu irmão sentem pela minha mãe é muito grande. E você esteve com seu pai lá na cadeia. Como que foi esse primeiro contato? Qual foi a reação dele? Eu fui lá. A reação dele foi uma reação muito distante, pela forma que ele era comigo. Eu não esperava que ia ser frio daquele tanto. Ele apenas olhou para mim e esperou eu falar o que eu tinha que falar. E para ele foi tanto faz, tanto fez. A mágoa do filho do casal é tanta, que ele, que tem o mesmo nome do pai, pediu para ser chamado apenas de Júnior. Wallace, que é filho apenas de Gleice, conta que o padrasto sempre apresentou um comportamento estranho e demonstrava ser muito ciumento, mas nunca agressivo. Quando estava eu e ele sozinho, ele me maltratava, assim, com palavras, com agressão física não, mas com palavras sempre me maltratou. Mas, mesmo assim, eu não imaginava que eu poderia fazer isso com minha mãe, não. Porque eu nunca vi ele ser agressivo com minha mãe, levantar a mão da minha mãe. E logo depois que eu fui embora, que, segundo os vizinhos, começou essa agressão, sabe, xingando ela. Gleice adorava cantar e ajudava muita gente com trabalhos voluntários. Era uma mulher querida por todos que a conhecia e não costumava reclamar da vida. Dias antes de ser morta, ela chegou na casa dos pais com vários hematomas, principalmente no rosto. Foi a primeira vez que Gleice contou o que passava dentro de casa. Contou o dia que ela chegou aqui apanhada, aí que ele vinha agredindo ela há muitos tempos, já, sabe. Aí, inclusive, ela registrou queixa. Eu falei para ela, então não volta para trás. Ela falou, não, não vou voltar de jeito nenhum. Aí, de repente, ela, de manhã, ela falou assim, o Demar vem cá e eu vou voltar com ele. Os filhos aceitaram levar nossa equipe até a casa onde o crime aconteceu, no Parque Rio das Pedras, em Aparecida de Goiânia. A casa hoje está vazia, mas ainda existem marcas da violência pelo lugar. No banheiro onde Gleice tentou se esconder, ficou o espelho quebrado. Na porta, marcas de tiros que, segundo os filhos, são de uma outra briga. O atestado de óbito confirma a morte por asfixia química. A família suspeita que a Demar tenha dado algo para dopar ou envenenar Gleice antes dela ser espancada e morta. Apesar de todo esse sofrimento, tem esse sentimento de revolta, os problemas da família não acabaram, porque a casa foi invadida, inclusive, vocês acreditam que foi invadida por parentes do Ademar? Não, eu tenho certeza que foi invadida por parentes dele, pelo irmão dele, os vizinhos viram. E assim que eu fiquei sabendo a notícia, eu estava vindo para cá, encontrei com ele no veículo dele, carregando as coisas da minha mãe, inclusive, até eu não tinha dado falta do guarda-roupa da minha mãe, que eles vieram aqui depois e levaram agora também. O dia que eu vim aqui, devolver uma cama da minha mãe, ele me ameaçou, disse que se eu entrasse nessa casa aqui de novo, ele iria me matar. Foi onde eu fiz a ocorrência contra ele. Agora, o medo, então, continua? Muito medo. Só de estar aqui, além de estar no local onde minha mãe foi assassinada, eu fico com medo pela minha vida e pela vida do meu irmão. Então, vamos lá.